A gente vai se obter até mesmo por questão de segurança e a gente retorna às duas horas. A Ronda do Consumidor está na cidade de Birité. Eu estou aqui, na verdade, na divisa de Birité com Belo Horizonte. O bairro Mangueiras. Ao meu lado está o Lohan, Lohan Sampaio, consumidor da autoescola Videira. É um dos casos mais estranhos que eu já vi passar pela rua do consumidor por causa do tempo que a situação tem se arrastado. Uma situação, para se resolver, é praticamente simples, mas tem se arrastado desde 2020. Por que? Em 2020, o Lohan procurou a autoescola para iniciar o processo de habilitação da categoria B. E daí para frente, o que aconteceu, Lohan? Daí para frente, até o curso de legislação, consegui fazer tudo normal. Fiz o exame de legislação, fui aprovado. E aí o próximo passo seria ser expedir a licença de aprendizado. E desde então, isso é em janeiro de 2021, só recebe promessas que vou expedir ou que vai marcar o exame e nunca resolve. Nunca resolve, a realidade é essa. Promessas e promessas e o processo ficou parado desde então. Então, o Lohan tem buscado resolver o seu problema lá na autoescola, na autoescola Videira. E sempre, como ele está dizendo, a promessa é de que vai resolver. Já no mês de setembro, este mês, o Lohan entrou mais uma vez em contato e o proprietário da autoescola, o Sr. Hélio, enviou esses áudios para o Lohan que eu gostaria que a edição colocasse para vocês acompanharem. Boa tarde, vai resolver sim, entendeu? Eles brincaram demais da conta, eu dei uma dura de exame falando que sua pauta vai vencer. Esse cara meio doido, entendeu? Parece que o cara vai me responder amanhã aqui, para a gente já dar um jeito já. Mas agora eles ficam meio preocupados, porque eu falei com eles, a pauta vence, entendeu? E em dezembro a gente tem que resolver agora. Eu dei uma prensa de exame, eu acredito que vai resolver amanhã e já deve dar uma resposta já. Tá bom? Ô Lohan, vai resolver sim, mas você está tão assim, tem que esperar só uns minutinhos só que ele vai marcar lá. Está resolvendo já, ele não vai esperar a pauta sua vencer nem nada, não vai resolver. Tem que esperar só um pouquinho, tá bom? Ô Lohan, nesse tempo que você está insistindo para que eles marquem a... Na verdade, para que eles façam a expedição da licença... Correto. Para você começar as aulas práticas de direção, certo? Eles apresentam alguma justificativa por essa demora? Sempre jogam a culpa no DETRAN. Falam que o DETRAN, devido à pandemia, perdeu muitos funcionários, está sem funcionário. E que não... Às vezes fala que vai se pedir no computador, mas às vezes fala que é manual, até numa máquina de escrever. Eu acho bem estranho. Que vai se pedir manual e que o funcionário do DETRAN depende dele para resolver, mas ele nunca resolve. Ou seja, ele joga a culpa no DETRAN. Certo. E você foi aprovado na legislação quando? Em 25 de janeiro de 2021. 25 de janeiro de 2021. Gente, então... Quer dizer, 2020 tem um ano e nove meses, no mínimo um ano e dez meses quase, que o consumidor está esperando, simplesmente para a expedição de licença, para que ele possa... E você ia fazer as aulas práticas no seu próprio veículo? No meu veículo. No meu veículo. Ou seja, não tem muita complicação. Pelo menos ao meu ver. Vamos a autos. Você pagou, você pagou tudo, né, já? Paguei, paguei. Finalizei o pagamento antes de concluir o curso de legislação. Então está tudo pago. Qual foi o valor pago lá? Foi R$ 3.100,00, dividido em uma entrada de R$ 600,00 e cinco parcelas de R$ 500,00 no cheque. Ok. Foi te dado algum contrato? Não. Pronto. Então, gente, R$ 3.100,00 já pagos pelo consumidor. Já está, esse valor está, é imposto da autoescola. E o consumidor simplesmente não pode iniciar suas aulas práticas de direção. A pauta vai vencer em dezembro, não é isso? Isso. Foi me informar de semana passada que a pauta vence em dezembro. Pronto. Então, temos mais de três meses para o consumidor fazer as aulas práticas de direção, ser habilitado ainda dentro dessa pauta. Vamos à autoescola Videira, ouvir deles o que eles têm a dizer. Acompanhe mais um caso para a ronda do consumidor. Estamos chegando à autoescola Videira. Vamos ver quem pode se atender. Vamos lá, Lohan. Vamos. Estão fechados para o almoço. Está fechado. Eles têm o costume de fechar assim? Geralmente. Geralmente tem hora que fecha. Aí tem alguém que a gente possa ligar? Deixa eu ver aqui, peraí. Tem um número. Tem aqui, mensagens. Oi, tudo bom? Mensagens ou ligações. Deixa eu tentar fazer uma ligação. Porque talvez o meu ele nem atenda. Tá. Impressa um telefone aqui. Retornando às 14 horas. Tem hora que ele demora a me retornar. Deixa eu ligar. Obrigado. 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 Vamos lá. Não estão atendendo, não. Grave o seu recado. Não estão atendendo. É 1h18. Como é que está a sua agenda? Você consegue esperar para a gente voltar depois das duas? Não consigo. Eu tento aqui olhar. Olha aí. Por favor, eu vou tentar novamente. É só o número dele. Grave o seu recado. A gente pode voltar então as duas? O que você acha? Pode. Pode ser? Então vamos voltar para lá? Pode. Tá. Está escrito aqui, pessoal, que eles estão fechados para o almoço. Retornam às 14 horas. Não tem ninguém lá dentro. Eu tentei ligar aqui para o número que deixaram aqui. Não atenderam. A gente vai subir até mesmo por questão de segurança. A gente retorna às duas horas. Vamos lá, Lohan. 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 Você está ligando o quê? Ligação direta? Não é WhatsApp não, hein? Sim. Esperar um pouco mais, né? Esperar um pouquinho. Sueli, tudo bem? O senhor... Eu posso ligar para o senhor para a ligação direta? Oi. Alô? Pode falar. Eu vou ligar para o senhor, porque para o WhatsApp não está legal, não. O número que vai ligar aí agora, o senhor me atende, por favor. Está bom? Não, pode falar. Está tranquilo. Está dando para ouvir? Está bem ouvindo. Tá. Sueli, o senhor é o proprietário da autoescola Videira, não é isso? Não, o senhor não. Minha filha que é. Tá, tudo bem. Então a filha do senhor que é. É porque até o momento é o senhor que está resolvendo as situações do consumidor Lohan. Ele está já há quase dois anos precisando de tirar a carteira de habilitação e até agora a licença de exame prático de gestão não foi expedida a ele ainda? Cara, eu vou emitir hoje, eu estou ouvindo o DETRAN lá, eu vou marcar o exame dele já. Entendi. É porque nós fomos da Ronda do Consumidor, foi já expedida essa licença? Como é que é? Não, vai ser expedida hoje, mais à tarde. Por que que teve essa demora toda, seu L? Problema dele, ele sabe o que que é, teve um problema do exame médico dele, que o cara colocou os negócios errados, daí eu tive de arrumar, entendeu? Entendi. Não colocou lá no mapa dele certo, daí eu tive de voltar lá, consertar. Entendi. Aí agora está tudo certo, o médico aqui do DETRAN mandou os negócios errados, aí eu já arrumei já. Tá, o Lohan está aqui do meu lado, eu vou perguntar para ele aqui algumas questões, só um minutinho, tá, seu Hélio, aguarda na linha aí. Ele disse que a sua licença estaria sendo liberada hoje, Lohan, o que que você prefere fazer? Devolução do dinheiro, porque eu só acredito em venda. Tá. Ô, seu Hélio, ele prefere que o senhor puder fazer a devolução do valor que ele pagou, porque ele já está carregando isso há bastante tempo, entendi, e até hoje não foi liberada, né? O senhor está dizendo que vai ser liberada ainda, não foi liberada, ele gostaria da devolução do valor dele, o que que o senhor acha? Oi? Oi. Como é que é? Eu disse que o... Pode falar? Eu disse que o Lohan, a opção dele hoje, porque tem tanto tempo que essa situação está se arrastando, inclusive essa questão médica que o senhor está falando aí, ele está com os laudos, já tem muito tempo que a situação está resolvida, e ele gostaria que a solução apresentar, então fosse a devolução desse valor que ele pagou, descontando apenas o que ele usou na autoescola. O senhor pode fazer isso com ele? Não, senhor, pode ver, ele aí vai procurar, a gente conversa, eu já procurei ele, é só procurar e resolve, não gasta isso aí não, senhor. Entendi, é, só um minutinho, só um minutinho, tem um ônibus passando aqui, então eu consegui ouvir bem o senhor, ele falou que tudo bem, que faz a devolução. Faz a devolução, agora? Ok, isso fica pra depois... Ele, ele, ele passa os dados, ele passa os dados, o senhor pode receber? Não, vai dele me procurar, vai dele me procurar, qualquer hora que ele marcar aí eu vou ir pro A gente conversa com ele, ele não resolve, tá, na autoescola, na autoescola hoje às 14 horas o senhor pode recebê-lo? Eu não tô na autoescola agora, eu tô aqui no Detran do João Pinheiro, resolvemos esse negócio aqui. Você tá no Detran do João Pinheiro. Eu vou falar. Tá, entendi, ele tá no Detran do João Pinheiro, ele quer agendar um horário pra conversar com você, o que que você acha? Passa, passa. Pode, pode ficar à vontade, tá escolhendo. Eu vou lá, eu vou lá, o melhor eu vou lá. Mas ele quer conversar o quê? Porque não tem muito o que se conversar. O, o senhor entendeu bem qual que é a escolha do Lohan, né, ele quer a devolução do valor pago por ele. Então se ele enviar o... Tá, mas combina. Isso, se ele... Não, eu vou formular e eu passo o dinheiro pra ele, não tem nada a ver não. Combinado. Então eu vou pedir pra ele passar os dados bancários dele pro senhor, aí eu só faz devolução e a gente reporta pra Ronda, pode ser? Tá bom, tá tranquilo. Pode ser assim então, Lohan? Pode ser. Então tá bom, senhor velho. Eu agradeço, tá bom? Tá, João. Tá, João. Obrigado. Tchau. É, faz o favor então, envia já os seus dados aqui. É, nós estamos numa avenida movimentada, gente. O senhor L, ele disse que ele tá lá no João Pinheiro, que é num outro... Onde que é o João Pinheiro? No centro, né, de BH? No centro. Tem BH. Não estaria aqui. É, a gente conseguiu contato com eles que vocês estão vendo por telefone. O combinado foi, então, ele fará, tá aqui, tá gravado. Ele fará a devolução do valor pago pelo consumidor, pelo Lohan. Tô pedindo pro Lohan que enviar o Pix dele agora. Por quê? Isso é muito sério, né? É um acordo que tá sendo feito durante a gravação da reportagem. O carro tá passando toda hora, mas não é culpa do carro, né? É culpa minha de ter escolhido um lugar errado pra gravar a reportagem. Acontece. Vamos lá. O Lohan tá enviando aqui agora. Tudo isso vai ser printado. Tá, inclusive manda agora, a gente já mostra ali na câmera. Esse compromisso, quando ele fizer o depósito... 971844810. Quando ele fizer o depósito, você manda o comprovante pra gente reportar a audiência? Mando, com certeza. Pode ser? Você tem alguma dúvida? Como é que tá o seu sentimento em relação a esse acordo? Apreensivo. Aham. Apreensivo. Porque promessas ele vem me fazendo desde o ano passado, hein? Certo. Então, você acha que é melhor a gente esperar, então, pra conversar pessoalmente? Ele disse que tá lá no João Pinheiro. O que que você... Olha, hoje eu creio que ele deve demorar, né? Então a gente pode combinar assim de deixar, mandar o Pix pra ele. Se ele não quiser... Você chama a gente de novo que a gente vem novamente? Sim. Pode ser? Se puder ser dessa forma, sim. Pode. Pode. Porque eu sozinho, conversando com ele, ele sempre só faz promessas. Tá. E eu já coloco à sua disposição, a partir desse momento já, Lohan, o departamento jurídico do Portal BTN. Você não precisa nem de conversar diretamente, mas se você não quiser, com a autoescola. Você pode já, através do nosso advogado, ele já faz essas tratativas pra você. Sim. Pode ser assim? Então fica esse compromisso aqui, gente. Olha, porque a autoescola tá fechada, como vocês viram. O senhor Hélio, que é quem tá fazendo todas as tratativas com Lohan, disse que tá lá em Belo Horizonte. Tem uma promessa de ser feita a devolução do valor pago pelo Lohan. Nós vamos acompanhar. A Ronda do Consumidor, juntamente com vocês da audiência, estará de olho nesse caso. Se não for feito, se for mais um enro... Vamos dar um prazo, então? Hoje é... Hoje é 21. 21... Que dia da semana? Quinta... Quarta-feira. 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 Até... Pix é uma coisa que se faz rapidamente. Pode ser até quinta... Até sexta-feira. De manhã. Sim. Até sexta de manhã. Se não tiver sido feito o Pix para o Lohan, a Ronda do Consumidor vai retornar, juntamente com o seu departamento jurídico, porque é a última oportunidade que o consumidor tá dando aqui pra evitar até mesmo uma demanda judicial aí. Espero que a Autoescola Videira e o Sr. L. Compra esse combinado com o consumidor. Vamos esclarecer aqui que ele disse que não tinha marcado até hoje por causa de problemas no seu exame. Sim. Me dê licença aqui. Eu não vou abrir porque o exame é privado seu, mas o Lohan, ele tem uma deficiência na perna esquerda por um acidente há um tempo que ele teve. Essa deficiência não é impeditivo pra tirar a carteira de habilitação. A única exigência do DETRAN, então, foi que o veículo deveria ser... Câmbio automático. Câmbio automático. E o veículo que o Lohan vai fazer, as aulas práticas de direção e o teste, inclusive, e vai dirigir, possivelmente, é câmbio automático. Você fez os... tem os laudos, né? Tem o laudo. No exame médico do DETRAN, tá tudo aqui. Tá aqui. É o laudo. Você foi reprovado em algum momento nos laudos? Não, não aprovado. Aprovado. Tá aqui. Eu gosto de deixar as coisas bem esclarecidas. Por quê? Porque senão a audiência fala assim... Ah, então o consumidor teve um problema na sua questão de saúde. Não, tá? Os laudos estão aqui, tá? Foi aprovado, ele já poderia ter iniciado essas aulas há muito tempo. Né? Algo mais que você queira dizer, Lohan? Não, só isso mesmo, agradecer a você e toda a sua equipe que rapidamente se prontificou em me ajudar, ajudar a resolver esse problema e muito rápido mesmo, vim, gente. Que feliz, Lohan. Queria parabenizar toda a equipe pela rapidez e pelo atendimento. Um atendimento excelente. Fico feliz. Realmente se mostram preocupados em resolver os problemas junto com a gente. que eles se pontificam ali e vêm mesmo, não ficam com mal de escola só na promessa, não. Fico feliz. A proposta da Ronda do Consumidor está realmente sempre do lado da sociedade de bem trabalhadora, que tem os seus direitos violados e a gente está aqui para fazer com que esses direitos sejam respeitados. Novamente, eu vou reforçar aqui esse combinado que foi feito com o senhor L. e a gente espera que seja cumprido. Se não for cumprido, a Ronda vai descansar? Não. Aí a Ronda vai estar junto com o Lohan, retornando ao destona, departamento jurídico acionado já. Então, espero, vou acreditar no senhor L. que ele vai fazer esse depósito, tá bom? Então, gostaria que vocês... Eu falo que quando a reportagem é assim, mais tranquila, as pessoas têm a tendência a não assistir tudo, mas é importante demais que assistam. Esse caso do Lohan, por exemplo, é muito importante que vocês assistam, que vocês comentem, que essa reportagem chega ao máximo de pessoas possíveis, para que a gente consiga resolver esse e mais outros casos, tá bom? Então, de Ibirité, Minas Gerais, com o Lohan, a família dele está ali, a esposa, os filhinhos dele estão ali, por isso eu estava preocupado, até mesmo em relação a tempo, mas a gente está junto aí. Suelio, tudo bem? Então, só para esclarecimento, reforçar, na verdade, o que nós filmamos por telefone. Ninguém está falando aqui é o Ben Mendes, jornalista da Ronda do Consumidor. Ao meu lado está o Lohan Sampaio, certo? Então, a gente vai aguardar o senhor fazer a devolução do valor pago por ele, para que ele possa dar prosseguimento no procedimento de habilitação em outra autoescola. O senhor vai fazer a devolução, então, os dados dele já estão aí, ele enviou o Pix, juntamente com o nome completo. Assim que o senhor fizer, a gente vai reportar a nossa audiência da Ronda do Consumidor, que o caso foi resolvido. Então, a gente vai aguardar, o Pix é uma transação imediata, o senhor pode fazer imediatamente, mas a gente vai aguardar até o final da quinta-feira, aí o senhor faz, envia o comprovante para o Lohan, e o Lohan enviará para a equipe da Ronda do Consumidor para a gente divulgar. Tá bom? Muito obrigado, boa tarde para o senhor. Pronto, está feito o combinado. De Ibirité, Minas Gerais, eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor.